Olá galera das redes sociais E fazer uma música aqui de Paulo e Paulino Um jeito diferente fazendo viola aí O que eu não tenho em casa Já eu encontro em outros braços Até pareço um mundo Quando a ruta me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se agendar da rua Se você não tem pra casa Sei que agora não é sua Mas por favor me entenda Não estou de trair Eu só quero um carinho E você não tem pra casa Foi buscar o que eu não tinha em outros braços Estou indo embora Com um abraço Em alguém a me esperar Quem não tem amor em casa Vai se agendar da rua Se você não tem pra casa Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou de trair Eu só quero um carinho E você não tem pra casa Foi buscar o que eu não tinha em outros braços Estou indo embora Um abraço Um abraço Eu estou com quem E me espera Amém